Em Manaus, 6 horas e 26 minutos, a gente está aí na semana do Dia Internacional da Mulher, mas infelizmente ainda há pouco para a gente comemorar, viu? Principalmente quando a violência contra o sexo feminino continua aumentando aqui no nosso estado. Ivone Costa dos Santos, 20 anos, assassinada pelo marido. Solange Gama dos Santos, 34 anos, morta e enterrada pelo companheiro. Stephanie Chaves, 19 anos, esfaqueada pelo esposo na frente da filha. Três mulheres que só este ano entraram para a estatística de quem perdeu a vida pelo ciúme, intolerância e pela violência doméstica, que só cresce no país e em Manaus. Isso nos deixa realmente em estado de alerta, principalmente nós contra a violência doméstica, porque tanto as três vítimas nunca denunciaram. E é isso que a gente não quer. Então quer dizer que tem muita violência doméstica ainda dentro das casas que precisam ser denunciadas, precisam iniciar um processo para que afaste o agressor do lar. A violência é gradual. Começam com agressões verbais, evolui para a violência física e se nada ainda for feito nesse estágio, muito provavelmente termina com a morte da vítima, como mostram as estatísticas. Foi o que aconteceu com Stephanie. Segundo a irmã, ela resolveu perdoar as agressões que vinha sofrendo. Ela, uma certa vez, me mandou uma mensagem. E como ela era sozinha, ela falava muito com a família dela da parte do Maranhão. E eles me mandaram mensagem para cá, para Manaus. E eu cheguei a falar com ela. Eu falava para ela, o que eu posso fazer por ti? Se tu quiser, eu ligo, eu denuncio. Você quer vir para cá? Ela falou, não, dessa vez eu vou ficar aqui, eu vou tentar resolver com ele. Entre 2017 e o ano passado, mais de 35 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Estado. Segundo pesquisa do Datafolha, somente 5% das brasileiras denunciam casos de violência à polícia. Nós não podemos mais deixar isso acontecer com nossas mulheres. Porque a gente vê que todas as três já estavam em relacionamento abusivo, os três feminicídios consumados aqui na cidade de Manaus, já estavam vivendo e não denunciaram. E se ela estivesse denunciada, a história poderia ter sido diferente. E ela, uma menina jovem com 19 anos, uma bebezinha que ainda vai completar dois anos, teve a vida dessa maneira brutalmente, tirada pelo seu próprio companheiro, é bem difícil. É triste, né? O peixeiro Jefferson Chaves, suspeito de matar Stephanie Chaves, está foragido. Mesma situação também do pedreiro Manuel Francisco Menezes. Procurado pela polícia pelo assassinato da ex-mulher, a Solange dos Santos. E a gente conversa sobre esse assunto com muita tristeza, viu, Juliano? Porque a gente vai comemorar o Dia das Mulheres, agora, sexta-feira, amanhã. E o Dia das Mulheres, ele se deu início a partir de uma grande violência feita contra um grupo de mulheres, numa fábrica, na época lá da Revolução Industrial. E a gente vê que só mudou o endereço e a forma da violência, mas as mulheres continuam sendo vítimas de muita violência. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Grace Benayon, doutora Grace Benayon, para conversarmos sobre isso. porque, como é fundamental que nós tenhamos uma mulher à frente, no comando ali, colaborando com o comando, com o presidente, Marparilho Schoi, de uma ordem que fiscaliza, que olha, que busca os direitos e busca a implementação da justiça, né, doutora Grace? Um bom dia para a senhora. Bom dia, querida. É um prazer enorme estar aqui com você. Sou admiradora do seu trabalho, sua seguidora, inclusive. Obrigada, doutora. E é verdade, é muito importante que nós mulheres possamos estar à frente de ações imprescindíveis como essa, que garantem a vida de outras mulheres. Eu falo desse assunto desde 2007, na época, presidente da BPW, Business and Professional Email, uma organização a nível internacional, que, inclusive, foi quem levou a Maria da Penha para a ONU e que resultou na lei Maria da Penha. Portanto, assim, inúmeros foram os avanços até hoje, estava até falando, na época, agora, há pouco tempo, em Manaus, nós recebemos a Raquel Dodge, em um evento do Ministério Público, e nós estamos falando exatamente disso, em que, pese os avanços tenham acontecido, ainda hoje, nós vivemos situações dramáticas como essas. Às vezes, por pura insegurança, por pura desconhecimento dos direitos das mulheres, e, em razão disso, a UAB, com a Comissão da Mulher Advogada, o nosso abraço para a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Glaucia Soares, que esteve comigo. Nós estivemos no T3, com um número significativo de mulheres advogadas, justamente para alertar todas as mulheres amazonenses acerca dos seus direitos com relação à importunação sexual. Foi no dia do apitaço, né, que vocês fizeram, inclusive, eu apitei aqui, trouxeram a nossa repórter que esteve lá com vocês, que foi a Meixa Piama, que, inclusive, vai trazer daqui a pouquinho, ao vivo aqui para a gente, um outro caso de importunação em transporte coletivo, e ela trouxe o apito, eu apitei, eu usei o apito aqui durante o programa agora, e isso é extremamente importante, porque é para gritar mesmo, para chamar a atenção da sociedade para isso. Como é que a OAB se comporta, ou vai se comportar, nesse ano de 2019, com relação a esse trabalho com as mulheres? Porque eu penso da seguinte forma, não sei se a senhora vai concordar, ou a gente vai divergir, as mulheres precisam sentir a autoestima, ter um trabalho voltado para esse empoderamento delas efetivo, e não só empoderar porque elas são trabalhadoras, empoderar porque são líderes, e empoderar dentro delas, dentro do coração delas, para elas entenderem que elas podem fazer o que elas quiserem, e que elas não são obrigadas a ficar com nenhum companheiro violento. Como é que vai ser esse trabalho da OAB com isso? Olha, nós temos uma agenda que vai perdurar ao longo de toda a gestão, nós estamos trabalhando um planejamento, não apenas anual, mas um planejamento para os três anos da gestão, com o objetivo de alertar e despertar nas mulheres exatamente isso. O que nós percebemos? Esse é um problema gravíssimo, que independe de classe social. Nós temos inúmeras situações, inúmeros casos, de mulheres bem-sucedidas, financeiramente, economicamente estáveis, equilibradas, mas que se submetem a esse tipo de problema. A própria Maria da Penha sofreu isso, e ela era professora universitária, farmacêutica, bioquímica, e o marido professora universitária. Então, a gente sabe que é muito mais do que apenas despertar a autoestima, é a coragem, e é a pessoa entender que ela não pode se colocar como refém dessa situação. Muitos são os avanços, aí eu te falo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar desde o início, desde o nascedor dessa lei, e naquela altura nós tínhamos situações desafiadoras. Vou te dar um exemplo. A mulher chegava na delegacia para fazer o registro, e era atendida por um homem que não entendia de maneira nenhuma o que ela estava falando. Então, ela fazia piada. Fazia piada, fazia chacota, mandava ela mesma entregar a intimação. A intimação que ela chegava em casa, outra pega que ela levava do marido. E o marido, e aí, assim, eram situações desafiadoras, que junto ao Ministério de Relações, de Direitos Humanos, nós conseguimos trazer, inclusive para Manaus, um seminário para trabalhar isso nas delegacias, e o governo foi muito parceiro nesse momento. Hoje, a gente conta com grandes mulheres à frente de posições da Delegacia da Mulher, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Direitos Humanos, que também são para as mulheres, e a gente percebe um olhar diferenciado, mas mesmo assim ainda falta. Porque é uma questão cultural, e não se muda de uma hora para outra, né? Mas a gente tem uma programação, nós estivemos na semana passada com todas as lideranças femininas, estamos muito próximas das parlamentares, da Alessandra Campello, da nossa deputada, presidente da Comissão da Mulher, na Assembleia Legislativa, da Merti Salles, que é presidente da Comissão da Mulher, na Câmara Municipal. Todas as lideranças femininas serão e estão sendo parceiras da OAB, com esse objetivo único de nós trabalharmos ações que vão despertar nessas mulheres a coragem. Porque, assim, não é apenas uma questão de autoestima, né? É uma questão de coragem. De fortalecimento emocional, Juliana. Equilíbrio emocional. Bom dia para a senhora. Bom dia. Primeiramente, já parabéns, antecipado pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns pelo seu grandioso trabalho e à frente, né? Agora a gente também quer dar a hora, seis horas e trinta e cinco minutos, porque a gente vai chamar agora ao vivo a nossa repórter Meisha Piyama, que ela tem uma situação também de importunação sexual. Pedir para chamar ela aqui no telão, ela já está lá posicionada. Meia, bom dia para você. O que você traz aí de informação para a gente? Pois é, Juliana, estou de volta para falar sobre esses abusos que têm acontecido contra as mulheres, importunação sexual, que parece que tem virado rotina aqui na nossa cidade. Porque na tarde de ontem, um homem foi preso em flagrante depois de se esfregar em uma jovem de 22 anos dentro do coletivo da linha 640. Ele foi identificado como Paulo Fernando, de 57 anos, e segundo a vítima, ela relatou que ele estava com o pênis ereto para fora da calça e teria se esfregado nessa jovem. Durante a ação, ela contou que uma criança de 7 a 8 anos estava próximo dela, junto com a mãe, e teria visto toda essa cena. Ela contou à nossa equipe de reportagem que tudo começou depois que o motorista do coletivo freou. Esse homem teria se esfregado nela a primeira vez. Ela estava com um amigo dela, que é guarda municipal, dentro do coletivo. Ela chegou a comentar com esse amigo que caso esse homem voltasse a se esfregar novamente, ela iria agredi-lo. Foi quando, novamente, o motorista freou e ele se esfregou mais uma vez nela. foi quando ela reagiu. O amigo dela, o guarda municipal, deteve esse homem de 57 anos e questionado ali por outros passageiros. Ele disse para os passageiros que fez isso porque a estudante teria provocado ele, teria feito alguns gestos para ele que deu a entender que ela queria ali ser esfregada por esse homem que estava cometendo esse ato. Ele foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, onde ele relatou para o delegado que ele tomava remédio controlado. Mas a jovem registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual e agora esse caso deve ser encaminhado para a Justiça, onde esse homem de 57 anos, identificado como Paulo Fernando, deve responder pelo crime. Juliano Mácia, realmente é um absurdo. Nós mulheres, eu como mulher posso falar que a gente não pode usar roupa curta, não pode estar dentro de um coletivo e muitas das vezes nem olhar para um determinado homem que ele já acha que a gente está dando cabimento para ele fazer, cometer esse tipo de crime. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amei. Amei tem uma personalidade... Que situação aí, né? Que situação, Juliana. E a Amei, ela tem uma personalidade muito forte, então ela para falar desse assunto e manter a compostura dela de repórter é difícil, não é fácil para a Mei Chapiama. E no fim, ela acabou expressando a opinião dela, que a gente se indigna, né, Juliana? E você vê que a Amei também ela estava indignada com a situação. A gente fica indignado também. E eu queria até que a doutora explicasse isso para a gente que antigamente as mulheres tinham mais receio de denunciar, até porque estava ali no coletivo, muita gente, mas hoje em dia não. A mulher está mais consciente de que ela sabe dos seus direitos e a gente não pode mais aturar uma situação dessa, né, doutora? Exatamente. É importante destacar exatamente o que a Amei falou. Independe da roupa que a mulher está usando. Se ela está usando curto, decotado, transparente, isso independe. A maneira... Isso não é um sinal, uma autorização de disponibilidade da mulher. Ela não está dando nenhum tipo de sinal. E às vezes um olhar pode ser mal interpretado e também não interessa. Né, um puxão de cabelo, um beijo roubado, tem uma linha tênue entre a paquera, né, e a importunação sexual. No caso, fico super feliz de perceber a coragem da mulher, que a gente percebe até na reportagem, que ela estava acompanhada de um amigo que era guarda municipal. Talvez isso tenha dado a coragem para ela. Mas eu já te digo que quando nós estivemos no apitaço, nós entramos em inúmeros coletivos, ficamos um longo tempo dentro do terminal e a gente percebia que muitas pessoas sequer tinham conhecimento disso. Achavam que era normal. Só várias pessoas relataram, poxa, isso sempre acontece comigo, isso já aconteceu com minha filha, isso já aconteceu com sei quem. Então, assim, e os homens ficavam muito indignados. Doutora, o que fazer nesse momento? A mãe está ali com a filha, de repente um homem chegou atrás, encostou, o que a mulher tem que fazer nesse exato momento ali? Ela tem que, primeira coisa que ela tem que fazer, e aí essa foi a ideia do apitaço, ela tem que chamar a atenção das pessoas que estão ali para o lado, porque ela precisa produzir prova. Porque a gente está tratando de um crime de menor potencial ofensivo. E a gente tem que, eu acho que alertar a mulher principalmente para isso, para que ela entenda que é um crime de menor potencial ofensivo, que às vezes é banalizado, e a gente precisa sim combater isso, esse também é um dos desafios que nós precisamos enfrentar com relação a isso, e ela precisa coletar as provas. Então, ela tem que chamar a atenção das pessoas que estavam ali do lado. Essa jovem, por exemplo, ela percebeu, tinha uma criança que estava vendo, ela percebeu ao redor, quem eram as pessoas que estavam presenciando esse fato, porque isso também é imprescindível. Ela precisa fazer um registro de ocorrência que foi feito nesse episódio, e ela precisa buscar ali no ato de fazer o registro, solicitar câmeras de segurança, solicitar, ela tem que fazer valer o direito dela, demonstrando que ela tem o conhecimento desse direito. Porque muitas vezes existe sim, lamentavelmente, a banalização desse crime. E antes de mais nada é saber que a gente tem que ser fina, a gente tem que ser elegante, a gente tem que ser educada, mas tem que ter um pezinho lá na grosseria, um pezinho lá no morro, porque eu vou falar, eu sempre brinco que eu vim do 40, eu morei no Japinha há muito tempo, mas eu fui criada muito próxima ali ao Igarapé do 40, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso faz parte da minha construção, do que eu sou hoje, e eu sempre digo eu sou fina, eu sou elegante, mas aqui tem sangue do 40, então entrem, não vem querer tirar onda comigo, porque a gente tem a gente tem que brigar, a gente tem que gritar, e enquanto a humanidade estiver nas condições que a gente vê hoje de retrógrada e grosseira, uma humanidade que ainda maltrata e que ainda destrata, a gente tem que se adequar a essa humanidade, a gente tem que tentar ter a fina essa educação, mas na hora que tiver que gritar, a gente tem que gritar, não tem condições, a gente não vai travar uma luta corporal com o homem que a gente vai perder, a não ser que você seja uma judeiteira, né? Agora só talvez surja uma dúvida também, Márcia, de algumas telespectadoras, o que pode ser caracterizado já como uma importunação sexual? Encostou, puxou o cabelo, puxou o braço, o que a mulher já pode identificar? Não, eu estou sendo importunada. Tudo o que for feito sem a autorização da mulher, um beijo roubado, aquelas brincadeiras, puxou a saia, tirou a roupa, levantou a blusa, puxou no braço, conduziu no braço, isso tudo é importunação sexual e é muito importante porque as pessoas não fazem a mínima ideia disso, não é apenas, não é apenas se esfregar, isso daí é o, eu acho que seria, é o ápice, exatamente. E nós já tivemos casos, inclusive registrados no Rio de Janeiro, de homens que fizeram exatamente isso e chegaram a ejacular na moça, na perna da moça, então isso aí para uma mulher causa uma indignação, uma revolta que não tem precedentes, né? Então assim, é preciso alertar e despertar para a sociedade e explicar que agora é crime, porque as pessoas sempre viveram isso e eu fiquei estarrecida quando eu percebi que as pessoas relatavam esse episódio, não, mas isso não é comum, isso sempre acontece, eu já vi muito e tal. A gente está no ônibus, eles vão se esfregar mesmo, não, Isso não é normal, isso não é normal e aí eu faço um registro aqui que uma motorista de ônibus, de um dos coletivos aqui em Manaus, nos recebeu dentro do ônibus, parou, nós entramos em vários, mas ela nos deu uma atenção diferenciada porque a mulher ela sabe da gravidade disso e sabe quantas mulheres são reféns desse tipo de drama, isso é um drama, isso é um problema muito grave, a gente acabou de assistir situações de violência doméstica, de situações assim que resultaram um absurdo, isso é muito grave, a mulher não pode se calar, nós temos registros, inclusive na nossa cidade, não é uma coisa distante dos outros estados que a gente vê, não é longe da nossa realidade e lamentavelmente nós temos inúmeras situações que sequer são registradas, os números são alarmantes, as mulheres têm morrido, têm sido vítimas sim desse tipo de violência e por mais que a sociedade ache, poxa, já é um tema batido, é uma situação recorrente na nossa sociedade e é muito grave as pessoas se submeterem a isso, então assim, fica aqui um alerta para as mulheres, a gente sabe que é imprescindível, aí eu vou te dizer, a minha posição no sentido de autoestima, ela tem que entender que ela é capaz, que ela pode sim mudar a realidade dela e que às vezes ela não tem essa coragem porque ela se preocupa com o sustento do filho, então a gente pensa em ações que vão dar a essa mulher segurança da liberdade financeira e aí a gente percebe que é um tema tão complexo porque a violência doméstica ela vai da violência psicológica à violência econômica o homem gastar todo o dinheiro da mulher isso também tem um enquadramento jurídico a violência psicológica a sua gorda, a sua feia, a sua... então isso tudo causa prejuízos irreparáveis na vida da mulher então é imprescindível que esse tema venha à voga e a gente percebe e eu fico super feliz de saber disso que não é apenas agora quando se aproxima o Dia Internacional da Mulher é um tema que nós discutimos e que nós vamos sim empoderar essas mulheres da importância dos seus direitos e importância de elas não se calarem porque não é não obrigada doutora Grace por ter vindo hoje tão cedo conversar conosco sobre esse assunto tão importante viu muito obrigada eu que agradeço a oportunidade e a ordem dos advogados está de portas abertas para atender e esclarecer as dúvidas a gente se coloca aqui como parceiros algum telefone para contato a gente pode passar um número eu vou fornecer depois mais tarde a gente coloca o telefone para contato da OAB que tem também lá no site OAB AM obrigada doutora Grace Juliano Couto é isso mesmo a gente vai para um breve intervalo comercial agora são 6 horas e 46 minutos daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre carnaval porque lá em Parintins a gente já tem resultado do Carnailha não sai daí que a gente volta já já Música 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 Música